Chegou a hora da previsão do tempo. E vamos saber mais sobre as mudanças que vêm por aí, hein? A Fernanda Azevedo já está aqui em nosso estúdio. Boa noite, Fê. Bem, confirmada a virada no tempo até o fim de semana? Boa noite pra vocês também, pra todos que nos acompanham. Vai virar sim, viu? Tá confirmado. Vem um pouco de chuva, mas principalmente muito frio. Mas essas mudanças acontecem mais pro fim dessa semana. Amanhã o tempo firme predomina pelo país. São essas áreas em laranja mais centrais. Tem calor acima das médias históricas. A chuva cai nos extremos, com mais intensidade nessa faixa aqui mais litorânea da Bahia. E a formação de uma nova frente fria associada a um ciclone extra-tropical reforça as instabilidades sobre o Rio Grande do Sul e leva a chuva amanhã também pro interior de Santa Catarina e do Paraná. Essa frente fria vai finalmente conseguir furar o bloqueio atmosférico e avançar pelo país a partir da quinta-feira. Junto com ela, vem uma poderosa massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas no sul, no centro-oeste, no sudeste e até em áreas do norte do país. Entre quinta e sexta, a presença da chuva e o frio intenso podem provocar até neve em cidades da Serra Gaúcha e catarinense, como Urupema, São Joaquim, São José dos Ausentes, que na sexta tem mínimas perto de zero e ainda mais frio no fim de semana. Aqui na capital Itapaulista, as temperaturas vão ficar assim. Amanhã e quinta, teremos tardes ainda muito quentes, então com máximas de 30 e 31 graus. Entre a tarde e noite da quinta-feira, vem o avanço da frente fria, já vai trazer chuva fraca de 4 milímetros. E a sexta já vai ser bem diferente, chuvosa, com 15 milímetros de chuva, mas sem previsão para temporais. E as temperaturas despencam, faz entre 9 e 19 graus, e aí já não chove mais. Por causa da redução das chuvas, comum nesta época, o nível do sistema cantareira, principal conjunto de represas responsável pelo abastecimento de água da Grande São Paulo, voltou a baixar. O governo do estado lançou uma campanha com foco no uso racional da água. Veja na reportagem de Fernando Oda. Mais de 8 milhões de habitantes da região metropolitana de São Paulo são atendidos pelo sistema. Contudo, atualmente, o nível de água do cantareira está um pouco acima de 60% da capacidade. E as projeções para os próximos meses não são positivas. Houve queda significativa no volume de chuvas. Entre abril e junho deste ano, choveu 41% abaixo da média para o período. Só em junho, choveu apenas 1,4% da média esperada para o mês, o que acende o alerta dos especialistas. Isso é porque a estação chuvosa passada não foi boa e, fundamentalmente, porque o período seco agora começou mais cedo do que deveria. Abril foi um mês já considerado seco, quando, na verdade, deveria ser de transição. E estes meses secos, choveu também abaixo da média. A previsão para os próximos meses indica um cenário de chuvas de normal para abaixo do normal. Isso significa que poderemos ter, talvez, um atraso no início da próxima estação chuvosa, ou seja, um período seco mais longo, mais seco e mais longo. O cenário remete à crise hídrica enfrentada em 2014, quando o nível do sistema cantareira chegou a zero e vários municípios paulistas tiveram que adotar políticas de racionamento. Já aconteceu uma vez, certamente pode acontecer novamente. O que nós tivemos naquele ano foi o chamado bloqueio atmosférico. É um sistema de alta pressão, muito estável, muito de longa duração, que atrapalha a circulação dos ventos e das frentes frias que provocam chuva. E esse bloqueio apareceu no auge da estação chuvosa. Se por acaso chover 25% abaixo da média, nós podemos ficar com o reservatório na faixa aí, talvez, de 40%. E isso seria já muito perto do volume entre atenção e alerta. Isso lá no final do próximo período de chuva. E a outra influência, muito provavelmente, é relacionada às mudanças climáticas. O acumulado de chuva anual vem diminuindo sistematicamente. Para evitar que a história se repita, o governo de São Paulo instituiu um plano de ações e diretrizes com o objetivo de combater a estiagem prolongada. São três eixos de ação. Prevenção, resposta imediata e comunicação. Para a prevenção, haverá aprimoramento das regras de preservação e consumo de água, reforço da fiscalização do uso dos recursos hídricos e elaboração de estudos para emprego de água de reuso na agricultura. As ações de resposta imediata incluem apoio às prefeituras nas ações emergenciais de restabelecimento do abastecimento de água potável, emissão de alertas de baixa umidade e períodos de seca, além de auxílio aos municípios nos processos de decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública. No eixo da comunicação, estímulos às ações como fechar a torneira ao escovar os dentes, utilizar baldes para limpeza, consertar vazamentos e tomar banhos mais rápidos, integram uma campanha da gestão estadual para o consumo consciente da água. Apesar da chuva que eu mostrei, prevista para os próximos dias, não teremos volumes suficientes para mudar o quadro do cantareiro e outros reservatórios. Agosto é, historicamente, o mês mais seco do ano em São Paulo. São previstos apenas 32 milímetros. Até o momento, não choveu nada por aqui esse mês. E se as previsões do fim da semana estiverem certas, acumulado de 19 milímetros apenas. O período chuvoso recomeça entre setembro e outubro, com a primavera. Até lá, a gente tem mesmo é que fechar a torneira e economizar água. Com certeza, Fernanda. Obrigada, viu? Até amanhã. Até.